Não queira tentar entender, elas nunca foram, não são todas iguais. Esqueça tudo o que já disseram, apenas se deixe encantar pelo que cada uma tem de mais seu. E ame, respeite, valorize, demonstre, presenteie. De um jeito apaixonado, espontâneo, verdadeiro, único, como cada uma delas é. Pantanal, no dia internacional da mulher, todo dia shopping.